E o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre, o IDAF, iniciou a segunda etapa da campanha de vacinação contra a brucellose. Os produtores têm até 31 de dezembro deste ano para realizar o procedimento veterinário em fêmeas bezerras entre 3 e 8 meses de idade. A vacina é obrigatória. A segunda etapa anual da campanha contra a brucellose vai até o dia 31 de dezembro em todo o Brasil. No Acre, a meta é vacinar 200 mil bezerras entre 3 e 8 meses. A dose é dada uma única vez no animal. O principal sintoma da doença é que ela causa o aborto, o que pode ocasionar a perda da produção. A brucellose causa vários prejuízos, principalmente do ponto de vista de produção. Ou seja, o sintoma principal da brucellose são os abortamentos de animais, teoricamente, sem sintomatologia clínica. Então, muitos abortamentos representam prejuízos para o produtor rural. E segundo, que a brucellose também é zoonose, ou seja, transmitida dos animais para as pessoas, o que é um risco de saúde pública. Então, é fundamental que os animais estejam com as suas vacinações em dia. Esse tipo de vacina só pode ser realizado por profissionais habilitados. Os produtores que não realizarem o procedimento não poderão circular com os animais. Quem não realizar a vacinação, o cadastro da propriedade ou da exploração pecuária, ele fica bloqueado, o que impedirá a movimentação por parte do produtor dos animais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto